Gozaki teve um evento cancelado a partir dos Estados Unidos da América. Este é o Capo Global. Gozaki é a maior plataforma de humor de Angola. É uma plataforma que realiza muitos espetáculos, sobretudo espetáculos de stand-up comedy. Tem lá muitos humoristas e tem um evento que se chama Eliminatória, aonde os humoristas vêm e todos têm que fazer as suas atuações dentro de um único tema. E os que tiveram as piores atuações são eliminados. E para o mês de março de 2019, escolheu-se um tema que é esse aqui que eu vou falar. Feminismo. O que é? Por quê? Até quando? Só que este mesmo evento foi cancelado a partir dos Estados Unidos da América. Olha, a pessoa que cancelou este evento é uma pessoa que não pertence ao governo de Angola. Esse espetáculo acontece em Angola, né? E cancelou-se nos Estados Unidos da América. Mas, incrivelmente, esta pessoa não pertence ao governo de Angola, não é da polícia, não é humorista e nem é membro da organização do espetáculo. Ela é uma pessoa que muita gente acha que é maluca, mas ela não é maluca. Ela é uma artista ativista. É uma artivista. É alguém que se dedica à luta em defesa dos direitos da mulher. Todos os direitos das mulheres, até os direitos que muitos de nós ainda não sabemos que existem. Mas existem. Porque vocês acham que estupra piada. Porque vocês, no alto do vosso conforto e bem-estar, no vosso, no vosso, no vosso, como é que se diz, zona de conforto, não querem parar com essas ideias ridículas. Não querem. Querem dar continuidade a toda matéria-prima ideológica que perpetua a violência contra mulheres e meninas. E contra meninos também. Porque quando dizem Ah, porque mulheres também estupram. Estupram quem? Homem? Não. Homem não. Crianças e adolescentes sem poder estrutural que não podem se queixar que se fugirem também vão ser estuprados e abusados por outros homens. Vocês devem estar a gozar comigo. Ah, sério, devem estar a gozar comigo. 2019? A Mel precisa que lhe dê um bom arrebentamento naquilo que ela tem entre as pernas. Estão a gozar. Essa moça, quando eu voltar em Luanda, eu tenho uma lista, eu tenho uma lista com foto, nome da pessoa, vá uma parceira, eu quero ver como é que eles vão a uma parceira à frente. Quero ver, eu estou aqui, eu vim estudar na paz, na paz da Gaia, vim estudar na paz da Gaia, mas não perdem por esperar. Porque melhorar vocês não querem. O vício na pila, o vício nas malandrizes, os vícios na fodilhonice, os vícios em engravidar e fugir os filhos, esse vício é quem nos mata. Não, dá-me essa só. E, para além de cancelar o evento, ela apresenta uma nota muito interessante para a reflexão de todo mundo aqui em Angola. E eu passo a ler esta nota. Dezessete mingos, palhaços, conhecidos por fazerem piadas misóginas, machistas, ao usarem a alavancagem da onda feminina em Angola para, um, ganharem dinheiro, dois, serem aplaudidos, três, continuarem a ser misóginos. Se a pessoa explica que mingos têm que morrer, aí a pessoa já é muito agressiva. Enquanto isso, através da piada, perpetuam estereótipos de gênero, reforçam ideias de superioridade masculina e fazem chacota com a luta das mulheres que existem por causa da violência masculina contínua, crescente e que nunca mais acaba. Essa merda de misóginos, que eles são, não estão preocupados em fazer piada. Não estão preocupados em fazer piada da sua masculinidade tóxica, do machismo que praticam diariamente, da bosta de papel de gênero masculino que carregam, dos seus privilégios masculinos. Essa merda não serve, mas para fazer chacota de mulheres e suas lutas, até vir a noite de comédia. Espero que o local pegue fogo e morram todos queimados. Caralho! O capo global. ao ter contacto com este material, decidiu passar aqui uma informação à sociedade. Vamos voltar a ler já com as respostas do capo global. 17 mingos? 17 mingos? Não são 17 mingos. Não são 17. São 18. Você não contou o Tiago Melo. Tem que contar com o Tiago também. E mingos? Não. Mingos? Não. Não são mingos. São muitos. Tem o Ladilson, tem o Cóloa, tem o Maestro, o Tiago, tem... Domingos? Não, não tem ninguém chamado Domingos. Ah, teve um chamado Domingos, mas as pessoas não o conheciam por Domingos, o conheciam por Agente Formiga, mas também ele já saiu. Houve uma desinfestação, então saiu. palhaços, palhaços, palhaços não. Palhaços não. São muristas, palhaços não. Palhaço é isso aqui. Conhecidos por fazerem piadas misóginas, realmente andam a fazer piadas misóginas, fizeram muita piada misógina. Machistas? Realmente. Foram piadas mesmo com esse teor. Por acaso houve. A usarem a alavancagem da onda feminina em Angola para... Não, não se usou a alavancagem da onda feminina. Deixa eu ler bem. Não, não se usou a alavancagem. Usou-se tudo que deu condições para fazer rir. Tudo que foi uma oportunidade de piada é aquilo mesmo que se utilizou. Pois, agora, para ganharem dinheiro, sim, é mesmo para ganhar dinheiro. Serem aplaudidos, só aplausos. Aquele é palmo, ok? Olha, o evento fez mais de uma hora. Já, foram mesmo horas. Aquele é palmo, ok? Ei, o angolano aplaude. Para continuarem a ser misóginos? Não, e já não. Isso não foi para continuar a ser misógino. Se bem que tem... Não, o Diogo Manoel, a atuação que ele fez, eu acho que sim, ele parece que pode continuar a ser misógino. Mas nós estamos contra isso. Diogo Manoel, o humorista não é para ser misógino. O humorista é para contar piadas. Faz favor. E aqui diz... Se a pessoa explica que mingos têm que morrer, aí a pessoa já é muito agressiva. Oh, não, morrer não, não é morrer não. Então, não é morrer não, mas, se os mingos morrerem, aí você fica sem assunto, e não é bom. Isso é autoflagelo, não é bom, não é estratégico. Os mingos têm que existir mesmo, matá-los não, para ir dando sempre sustento à nossa conversa. Enquanto isso, através da piada, perpetuam estereótipos de gênero, reforçam ideias de superioridade masculina, e fazem chacota com a luta das mulheres que existem por causa da violência doméstica contínua, crescente, e que nunca mais acaba. Essa é uma chamada de atenção muito importante. Esse é o risco que se corre quando se faz humor. Às vezes intensifica-se um bocadinho aquelas coisas que são negativas. Isso eu concordo, eu concordo. Mas eu não tenho que estar a concordar. O Capo Global é um programa, eu não estou aqui em meu nome. Mas a grande verdade é que aqui só na parte do fim, por causa da violência masculina contínua, crescente, e que nunca mais acaba. Se é contínua e crescente, é porque nunca mais acaba. Desculpe. Cala a boca, minha boca. Essa merda de misóginos que eles são não estão preocupados em fazer piada. Não estão preocupados em fazer piada da sua masculinidade tóxica, do machismo que praticam diariamente, da bosta de papel de gênero masculino que carregam dos seus privilégios masculinos. Essa merda não serve. Não, serve. Isso serve. Só não estamos a fazer ainda, mas serve. Mas para fazer chacota de mulheres e suas lutas, até vir a noite de comédia. Espero que o local pegue fogo e morram todos queimados. Caralho! Desculpe. Mas, infelizmente, não pegou fogo. Não pegou fogo. Não pegou fogo. Se eu soubesse até lá com fósforo, petróleo, queimar todo mundo. Mas não, isso... Claro, não pegou fogo. Infelizmente, não queimou fogo. Não pegou fogo. O capo global percebeu-se que, afinal, não houve fogo no espaço e, apesar de ter sido cancelado nos Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos da América é conhecido por muitos como a maior potência ao nível do mundo, mas mesmo os Estados Unidos da América mandando encerrar o espetáculo, o espetáculo aconteceu, e correu... Parece que correu bem. Não sei. Parece que teve gente lá. Tem que ainda ver. Os humoristas defendem que piada é piada. Não interessa se há sarcasmo, se há bullying, se há... em cima de um palco, o humor é uma arte e o insulto também pode ser, na verdade, um material. Mas a nossa artivista defende que o humor deve falar sobre alguns assuntos ou outros, se calhar, não, não sei, pelo menos é isso que está a parecer ao capo global e isso demonstra aqui uma coisa, que os humoristas são mingos. Os humoristas são mingos porque não entendem nada de feminismo, não entendem a luta que as feministas fazem, não entendem a luta das mulheres. Os humoristas são mingos. E também esse trabalho mostrou que a nossa artivista também é mingo do humor porque ela também não entende o que é humor, ela também não entende o que é piada, ela leva tudo a sério, ela é uma pessoa muito séria, então ela é mingo do humor. Agora chegamos a um impasse, chegamos a um impasse e para que se resolva esse impasse, o capo global contactou uma feminista para poder então amenizar o ambiente e nos informar de facto quais são os procedimentos que os dois mingos devem ter. Daí que é importante pensar que, número um, sou feminista, mas não sou obrigada a nada, número dois, sou feminista, mas não sou babá de ninguém, não sou cachica de ninguém. Número três, consciência social é obrigação de todas as pessoas. O que os ativistas sociais e ativistas feministas fazem é eu aprendi, posso te ensinar e tu também podes aprender. E aí todos em conjunto somos mais fortes e fazemos a mudança. Esse é o capo global e é isso mesmo que nós fazemos. E é isso mesmo que nós fazemos.